E aí, Toquinho? Hoje a gente vai fazer compras, né? Você vai ajudar a mamãe? Sim. Então vamos lá? Você vai dentro do carrinho, né? Fala pra galerinha onde é que você gosta de fazer compras. Dentro do? Carrefui. Carrefui, não. Errou! Dentro do carrinho, né? Vamos lá pegar um carrinho? Esse. Esse aqui? E achamos um aqui. Vamos ver se tá bom. Você gosta de ir aí? Sim. Uau, uau, uau. O que a gente vai comprar? Comida. E olha, sabe o que a gente tem que comprar aqui? Uma cafeteira. Papai bem quebrou a nossa. É. Vamos ver. Uma cafeteira de café, né? Cafeteira de café. Muito bem. Vamos ver se tem? O que é aqui? Ali é uma lavadora. Olha, chegamos. Tem cafeteira. Uma cafeteira igual, né? É. Olha, tem aquela jarra. Oi! Essa daqui tem a jarra de inox, que é o papai não quebra, né? Essa, ó. É. Não dá. Não dá pra quebrar. É. Deixa eu andar aí. Achamos uma cafeteira pro papai, né? É. Será que ele vai gostar dessa? Sim. Sim? Sim. Presente pra ele? Sim. Então agora vamos comprar o quê, Turquinha? Não sei. Carne? Papai? É. É? Sim. Ah. Muito mais coisa. Olha lá, uma coxa lá. Olha. Lá no teto. Uma boia de polvo. Olha lá quanta boia. É. Olha lá, outra. Tem trateira. É. É uma caixa? Sim. De quê? De que? De que aquela. Mas é que ela não dá pra levar hoje não, muito cara. Todas, é? É. Muito cara essas caixas. O quê? A gente tem que procurar uma mais barata, né? Sim. Essas estão muito caras. Olha a de corujinha. Coruja, ursinho. Então por que tem? Aqui é a de monstrinho. Então por que tem? Tem o quê? Essas caixas. Ué, pra pessoa comprar e organizar. Dá pra organizar brinquedo, né? É. Eu quero arrumar com essas. Com essa do pirata? Sim. Mas essa, olha aqui, ó. Ela tem rodinha. E tá faltando a rodinha daqui, ó. Então dá pra tios. Quê? Tios. Pra tios. Mas é muito grande. Não dá pra ficar no carrinho. Outro dia a gente compra. É um potinho pra guardar comida na geladeira. É iguais. É igual. Iguais. Iguais. Porque é tudo igual. É tudo a mesma coisa. É, eu comprei três, né? Pra guardar comida aí dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fez. É seis, né? Tá, é seis, né? É. É pouco também. E olha as mochilas, Tuquinho. É. Tem do McQueen. Elas são saias. São. A gente depois tem que comprar seu material escolar, né? Que material? Sua mochila, seu caderno. Mas a gente não vai comprar hoje não, tá? Tem até estojo. Olha lá o estojo do McQueen. É da mochila. É, da mochila. É, Tuquinho. Posso levar esse bloquinho aí da Mulher Maravilha, Tuquinho? Mamãe. Oi. Aqui é muito caro. A casa é do McQueen? Sim. Ah, é de quê? Será que é de pintar? Vamos ver. Pinte e brinque. Ah, é de pintar. Ó. De pintar de quê? De brincar e de pintar. E aquele de água? De quê? Aquele é de menina, né? De fazer o quê? É um livro esse. Mas o que é que é de cima? É um globo, ó. Da zinderela. Mas tem água? Não tem. Por quê? Pra mexer, mas não tá mexendo. Ah, lá, ó. Viu? Pelo próprio cartão, carregoso, dragoteiro... Também dá pra abrir uma joquinha, caralhinha, daquele de menino. Por quê? Não, de menino é não. Não, de menino. De menino? Você queria que tivesse um desse aqui, de menino? Não tem, né? Podia ter do McQueen. Só tem esse aqui, ó, do McQueen, ó, de pintar. É a mesma coisa. Podia ter um globo de carrinho aí dentro, né? É. Mas não tem. E olha o caderno daquele filme que a gente viu. Aqui, Tuquim. É o meu ou o seu? A gente viu esse filme, né? Opa, opa. Mãe. Oi. Eu quero... Não, bota aqui, eu não vou levar o caderno. O caderno desse. Pega aquele lá, que eu não vou levar, não. Eu quero esse. Mas você já tem caderno. É diferente dos meninos. Bonito, né? Dos meninos. Olha esse aqui, de monstrinho. Esse daí é o pequeno que eu tenho. É o que eu tenho. Deixa eu ver esse. Olha esse. Não tenho. Eu já peguei o... Quando você for comprar... Quando a gente for comprar o material escolar seu, aí a gente compra o caderno, tá? Tá. Olha aqui, Tuquim, a pequena. Não é, não. Não é a pequena, não? Não. Eu pensei que fosse. Me enganou, então, hein? Olha aqui. Ó, é maior aqui dentro. É preto aqui dentro. Ah, é? É. E da pequena é como? É tudo preto aqui dentro. Esse. É. Um, dois. Esse. Não, o outro. Igual. Isso. Eu sou, Tuquim, arrumar. Arrumar. Porque o tomate tá molhado. O tomate tá molhado? Sim. Isso aí é molho. Molho de tomate. Aí, Tuquim, arruma no carrinho. Aqui, Tuquim, o macarrão que o Paulinho gosta, ó. Vou pegar um. Esse aqui que ele gosta, ó. Esse. É. Dois. Um só. Ele gosta desse. Ele gosta desse. Ele não gosta mais. Ele gosta. Se ele não gostar. Mas ele gosta. E se ele não gostar. Se ele não gostar, aí eu não vou fazer, né? Vou fazer o que ele gosta. É. O que é isso? Um lezinho. Lezinho que acabou, né? Só esse lezinho. Dois. Lezinho é de neném, né? É. Só tem de neném. Só tem de neném? Sim. E aqui é o lugar dos biscoitos. É. É. O lugar dos biscoitos. O biscoito tem lá em casa, né? É. Não dá como sair, né? Oi? Não dá como sair, né? Você quer sair? Sim. Quer? Pode. Você quer levantar daí? Não. Quer sair do lugar dos biscoitos. Ah, então a gente já saiu. Do lugar dos biscoitos. Vou chorar, né? Vou. Achou o cereal que você gosta? Sim. Toma. Bota aí no carrinho. Já tá ficando bagunçado, né? É. Tá ficando bagunçado. É. Mãe, dá para ir a andar. Quer andar? Espera aí, deixa eu estacionar aqui o carrinho. Vem Você quer me ajudar? Eu vou pegar, tá? Você vai pegando as coisas? Então tá Pega duas latinhas dessas Não, dá de baixo Então fica a sua oportunidade Duas vagas do Santos esperando por você Tem até fudim Não, aquilo é pra fazer pudim Aquele ali também serve Desça daqui agora Pega quatro Uma Dois Achei Três Quatro Tudo bem Vou ficar agarrada no patinete Não, até o buraquinho? Sim Então vai Já fechou? Não Mais um pouquinho E agora? Foi? Puxa E agora? Mais um Por quê? Eu preciso de mais um Eu preciso de mais um Puxa Puxa Muito bem E agora? Agora chega Agora chega Agora eu vou botar O que você comprou ali? Banana? Quem gosta de banana aqui? Eu Quem? Eu Você Você? Vamos pegar mamão? Você gosta de mamão? Sim Não Não? Mamão delícia É o que é isso? É O que aconteceu aqui? É Vai pegar sua uva? Sim Cuidado Cuidado Pega mais uma O que? Senão não dá, né? Pra você ir pro Paulinho Olha essa daqui, ó Vamos ver Tá boa? Tá boa Cuidado pra não cair tudo Muito bem Eu só vou botar as coisas, tá? Tá Tá O tomate não tá bom? Então a gente não vai levar tomate É Vamos pegar chuchu? Sim Sim O que é chuchu? Chuchu É chuchu Vamos levar esse tomate pequenininho, ó Sim Não abre não, senão vai cair tudo Tá com fita? Tá com o que? Com fita? Não Tá Tá presinho já Vou pegar o chuchu Aqui, ó Já sabe abrir? Não É do outro lado Aí E agora? O que faz? O que? Vai? Tá quase Não abriu Assim, ó Pronto Agora abriu, ó Vai, puxa Muito bem Muito bem O que que a gente vai botar? Chuchu Segura aí que a mamãe vai botar aí dentro Eu não posso Oi? Eu não posso Eu vou pegar pra você Pode, chuchu Aqui, ó Ah, chuchu É isso Um Cuidado Dois É dois, ó Vou pegar mais um Cuidado Não Ih, rolou tudo Olhou Não Deixa eu pegar de cima Se você pegar daí de baixo Cai tudo Segura Isso Muito bem Amarrar Amarrar Vou amarrar Eu que vou botar aí, tá? Filma você pra mamãe amarrar Olha aqui o que que você tá filmando Filma aqui, ó Tá vendo? Sim Pronto Você o que? Bota lá dentro Tira do chão Do chão não Não joga não, tá? Que é pesado Isso, muito bem Toquinho Toquinho, cansou? Tá cansado? Pegamos tudo? Tá faltando alguma coisa? Não Não? Não Toquinho O que? Já acabamos? É Sim Comprou tudo aí que tinha que comprar? Sim Luque Não tem nada aí pra você, Luque Vamos sair daí, Luque Sua comida não veio hoje não, Luque Luque E aí, Toquinho? Chegamos em casa É E agora? Tchau Galerinha Se inscreve no canal E dá pra você Compartir esse vídeo Com seus amigos Tchau E você vai ajudar agora a mamãe a guardar as compras? Sim Então tá Então bora botar a mão na massa Você vai ajudar a guardar ou vai ajudar a comer? Vou ajudar a comer Vou ajudar a comer Vou ajudar a comer Tchau Tchau Tchau